Olá pessoas, tudo bem? Eu me chamo Henrique Souza, sejam bem-vindos ao meu canal E hoje eu já sei o que mais foi de quem? De Avaquilife, porque eu já fiz, né, algumas semanas atrás O desafio da última opção na Avaquilife, vocês gostaram muito E mandaram fazer o desafio agora da primeira opção, então hoje a gente vai fazer Então já me sigam no meu Instagram, que é arroba Itzquinho E no meu Twitter, que é arroba Itzandranquinho, porque lá eu tô sempre interagindo com vocês Então aqui, né, a gente tá com essa roupa de coelha, de coelha, que a gente fez num vídeo da Páscoa aqui no domingo Que a gente tá aqui, vamos logo o quê? Antes da gente fazer esse desafio da primeira opção Vamos ver uns presentes que a gente ganhou De Mariah Eduarda Hum, pode fazer uma coisa na casa da gente, um jardim De Gabi Eita, eu ganhei um ingresso, porque eu acho que esses ingressos dá pra gente entrar nas coisas, né Ah, obrigado Gabi, porque pelo menos eu não vou estar comprando ingresso Agora de xixi, ai eu ganhei um coelho de chocolate De xixi, Isadora xixi Ai ganhei um contorno Cotidiane, esse é diferente, ó, dos que eu tenho De xua Gabizinha Ganhei um top de cadastro, destaque De Duda Duda Uma camiseta vida, de Drop Science, eu gosto dessa marca Ah Eu ganhei essa pose dupla, que fica com a perna assim toda aberta em cima Ganhei um ovo de Páscoa, que eu não tenho, né E ganhei uma banheira, então muito obrigado a todo mundo que me deu o presente Então aqui a gente vai em estilo A gente vai o que a gente vai botar, né Primeira opção de roupa, e vocês me disseram Que eu tenho que ir em todas as opções mesmo Pra tá colocando, pra ficar uma coisa macanada que só Ah, então eu vou fazer isso, né Vou em cada opção pra tá colocando Então vamos aqui Será que tem que ir nas características também? Não, não vou entrar nas características não Vamos no cabelo No caso do cabelo tem que ser todos os itens, né Porque não tem como colocar mais de um cabelo Ah, o primeiro cabelo é bonito O primeiro cabelo é bonito Gostei, ó, já tô gostando do desafio Vestilha eu não vou colocar, conto de roupa eu não vou colocar Vou colocar a parte de cima, todos os itens O primeiro item Até que ficou, não ficou tão feio quanto o da última opção Agora vamos ver a parte de baixo, todos os itens Eita Agora ficou feio Agora ficou feio Agora vamos ver o sapato Tudo, porque dessa vez o sapato não já veio apregado com a roupa E a primeira opção é essa Ave Maria Agora o que? Roupa de dormir não precisa não, né Que não tá mostrando Acessório, agora aqui nos acessórios tem que ser um por um Que vocês me disseram Não é só em todos os itens E colocar o que é o primeiro que aparecer Tem que ir um por um Então vamos, joias E... Eita que... Para a cabeça Ficou uma coisa lá na del rejoelma Agora o óculos Asa Eita que... Tô gostando não Olhando esse daqui O da primeira opção Tá pior do que o da última opção Agora vamos ver fones de ouvido Pô, vou achar essa cor Mas se eu botar fones de ouvido Tira a coisa, né Vamos deixar o mais acanaiado Que é esse Cadê? Volta o acessório de novo Uma bolsa agora Uma bolseta Olha aqui Foi a que eu... Ah, mas tira o negócio Não Tem que tá Acanaiado Cadê? Qual é? Qual é o... Aqui, ó Joias Então eu vou colocar A bolsa, né É Então já que a bolsa A primeira opção não dá Porque é da mão Vamos ver a da outra Ai, vai tirar a asa Não Não, não, não Bota a asa Agora o que? Cava para ser laxo Que não vai dar para colocar Até porque eu não tenho Agora caixa e cois Também não tenho Luva Tenho Mas vai tirar as pulseiras Eu vou deixar as pulseiras Cadê? Agora a meia, né Eita Ainda bem que não dá para ver Só dá para ver o negócio ali, né Que é isso Ai, vai tirar as joias de novo Não, tenho que deixar essas joias Da moda Ai, vamos deixar assim Eu vou deixar assim Coisa feia Agora vamos o que? Vamos a beleza A primeira opção Não dá para ver, né Mas vou colocar mesmo assim Mãe, bota uma pintura Ai, bota um contor Meu Deus Agora a tatuagem Tem que botar de cada um, né Pescoço já não tenho Torço Eita, é a primeira, né Mas não dá para ver Agora braço Primeira Perna Primeira Lados Não tem Agora o conjunto de uma ação Deixa o primeiro, né O primeiro já está Deixa eu ver aqui no perfil Pô, vai pensar que eu fui hackeada Nova que life Agora vamos ver Deixa eu ver se alguém me mandou um convite Cadê? Ok I'm the board of the test Let's spend some graphics And everybody Vamos para a Unio Park Porque aí na Unio Park Dá para muita gente ir também Cadê? Alô Vamos uma coisa Uma pantera Uá Cadê o grito da pantera? Uá De novo o grito da pantera Uá Olha a cara da menina Panda 7 Quem foi que me chamou para cá? Eita, não é com Que a mesma asa Vamos ver o que ela vai me mandar A panterona Tá aqui Uá Uá O grito da pantera Uá Olha que eu sou muito fã O povo não está estranho não Que eu estou com essa cabeça de tigre Não Que eu não uso essas coisas Ela está rindo Ah, eu quero fazer o mortal Eita, o que é aquele da menina? Eu gostei que ela é uma dança toda Contemporânea Ela está rindo Vamos fazer o mortal Porque Às vezes quando eu estou jogando O povo fica fazendo as coisas Aí eu fui compreendo o mortal Agora o mortal Filha da p... Ah Uá Fumou o que? Todinho Agora eu vou fazer de novo o mortal Uá Caralho Uá 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 Deixa eu perguntar Eu quero testar Uma pose com alguém Quem quer? Aquela pose que é toda recanhada pra cima Vamos ver quem manda primeiro O que quer Acho que é essa aluna, né? Pink Magic Foi Pink Magic Cadê? Interagir Pôs aquela pose que a gente ganhou Isso Não quero ser a que fica em cima Toda aberta Eita Ela é coisa Agora eu faço com o Belo Ninety Não mandei você cancelar Pose Zenith Olha aqui, ó Ha, ha Ai Camão Circo Do soleio Tô bonita Porque ninguém tá falando que eu tô feia Pode falar, gente Que eu tô feia Pode falar Que eu sei que eu tô Agora vamos fazer aqui Eu já fico Agora vou fazer com o Luna Pra bichinho não ficar sozinha Cancela essa Ela tá correndo Vai com ela De novo De novo não Eu acho que eu não fico com ela não, né? Vamos ver se ela aceita Acho que ela aceita Ê Pandacete já tá perguntando Que nível Fazer propaganda É o nível do programa de criadores Do Eva Agora vamos fazer com o Penda Que ele tá olhando demais Pra quem tá atrás de mim Vamos fazer aqui com ele agora Penda cede Vamos ver se ele aceita Ele tem que fazer com o Baixinha Fofa Quando é que ela chegou Penda não quer aceitar não Aceitou Ele não tá gostando não Então deixa Vou fazer mais nada não Cadê? Deixa eu Fazer com Bela Eu vou dizer por que ela dá pra tirar foto comigo assim Não, que eu tô feia Que eu tô feia Gente Eu tô feia Assim Por causa do desafio Da primeira opção Agora pra gente tirar uma foto Pera aí Agora pra gente tirar foto Vou botar uma mais bonita, tá? Ah, eu boto uma pior Brincadeira Que eu tô cansada de dizer feia Agora sim sou eu Porque tem que colocar, né? Porque senão os inscritos iam tirar foto Com aquela minha roupa feia De primeira opção Com a cabeça de UAAA Agora essa menina com a asa Tá na minha frente Eu não tô gostando Porque ela tá com a asa bem bonita Aí tá tampando eu Ah, ela tirou a asa Muito bem Quando vocês for tirar foto comigo Tira a asa Porque senão não vai dar pra ver Nem eu, nem as outras pessoas Aí pra melhorar Tira a asa Então o jeito que é A gente aqui já tirou a foto Aqui todo mundo bela Então esse foi o vídeo Espero que você gostar Se gostar desse, se gostei Compartilhe esse vídeo com seus amigos Se gostar desse desafio aqui no VAC Live Inscreva-se no canal Me siga no Instagram Que é arroba E te siga no meu Twitter Que é arroba E te siga no meu Twitter Que é arroba E te siga no meu Twitter E tchau Grito da poteira UAAA E te siga no meu Twitter